Jogou o número 18, Zeca é o número 2, a zaga tem Rodrigo Caio com a número 3, Marquinhos é o 4 E na lateral esquerda, Douglas Santos é o titular, e o campo bastante ofensivo, Thiago Maia faz a proteção com a 16 Felipe Anderson é o 17, Rafinha do Barcelona é o número 8 E o ataque que gera muita expectativa, Gabriel Gabriel Jesus com a 11 E Neymar Júnior com a número 10, esse é o filho brasileiro Aí a disposição tática do Brasil O juiz confere os últimos detalhes Vamos rapidinho com a escalação japonesa, Nakamura é o goleiro Moroia é o lateral direito Chiotani tem a 6, Ueda é o número 5 Fujihara é o 4, Endo 3 Harakawa joga com a 7, Nakajima é o número 10 Minamino é o número 18, Yashima tem a 9 E Corroji é o número 13, tem bola rolando e começam as emoções do primeiro tempo E a primeira saída do gol do Wilson Vamos ver como o Brasil vai se portar Teoricamente o Mikali que era um time muito ofensivo Um time com marcação alta Um time marcando a saída de jogo do Japão Um Brasil extremamente ofensivo Mas quem começa com a marcação alta é a seleção japonesa São os primeiros movimentos do primeiro tempo É o futebol masculino lá Vem Brasil Tentativa do Rafinha São os primeiros movimentos do primeiro tempo Neymar pega a vela, a galera vai à loucura Lá vem Neymar Marcação pesada em cima dele Troca passes do Japão, Harakawa Chegamos a 15 minutos Sai do gol, bem, saiu na boa Tem cruzamento para o Gabriel Jesus Bola na entrada da grande área Zeca com a sobra Neymar, de novo Zeca Cruzamento na segunda entrada e é para o Gabigol Domina Gabriel Primeiro tempo, 18 minutos Você ligado no Sport TV, no clima olímpico Esse é o futebol masculino se preparando para a estreia É o único amistoso Antes da estreia, na próxima quinta-feira A galera gosta Neymar faz o toque no meio Saiu a tabela com o Douglas Neymar na entrada da grande área Faz o passe para o Gabigol Botou na frente, caiu Segue o lance, o Gabigol queria um pênalti Nakamura, saiu bem do gol Nos finalzinhos de preparação da seleção olímpica Alguns jogadores merecem observação Um deles é o Zeca Zeca que é lateral direito Mas que se consolidou na equipe profissional Como lateral esquerdo Harakawa Bola é brasileira de novo Gabriel, saiu a tabela Para o Gabriel Jesus Botou na frente, bateu para o gol Para fora Na tabela Gabriel, Gabriel Jesus Veja aí O Gabriel Jesus Chamou o outro Gabriel O Gabigol A devolução foi precisa Dividiu o Gabriel Jesus Bateu para fora Você vendo de novo a finalização do Gabriel Jesus Trabalho jogado pela esquerda Botou, abriu espaço Clareou Entrou na grande área Neymar Ainda ele Na direita Tem cruzamento Para o pênalti Chegou cabeceando o Rafinha O Neymar Conseguiu ainda um cruzamento Muito bom Para a marca do pênalti Para a Rafinha Veja mais uma vez Abriu espaço Cruzou Botou na cabeça do Rafinha Bom momento E agora temos a pausa Para a reidratação dos jogadores Lembrando que nós paramos O relógio para a hidratação Então nós temos aí O tempo real de jogo E o Mikali nessa parada aí Que os jogadores beberam bastante água Conversou com o trio de ataque Bastante com o Neymar Com o Felipe Ando Com o Gabriel O Gabigol também Os três Olha aí Olha o Gabigol Fazendo fila Belo nasce Gabigol Olha o gol Gol Câmera colocada dentro do gol A rede balança O gol é do Brasil Gabigol Um Brasil Zero Japão Que arrancada fantástica A defesa japonesa Errou Abriu espaço E o Gabriel saiu para a comemoração Depois teve a chance Cinco, seis anos Depois teve a chance De jogar com eles Exatamente Eu tive a oportunidade Até de jogar Fazer um coletivo Contra a seleção De 74 E ainda era moleque No Fluminense Lá vem o Brasil Com o Thiago Maia No travessão Thiago Maia explode No travessão Muroia tirando Olha o volante Chegando com o perigo Se apresentando no ataque Pelinho Olha só Esse é o replay O Thiago Maia Que não usa Muito a perna esquerda Como ele finaliza Bem de chapa Com a cabeça em pé Buscando o ângulo Contrário do goleiro Ele quebra paradigma Porque Brasil com a posse de bola Só os dois zagueiros Estavam posicionados Aqui atrás E um pouquinho recuado Thiago Maia Que é o volante De contenção Os dois No momento na bola parada Lá vem a seleção brasileira Neymar na cobrança Douglas Santos também Vamos ver quem bate Nakamura praticamente No meio do gol Falta pro Brasil Neymar No capricho Na trave Na trave Mais uma bola Que explode Na trave japonesa Bateu a falta Que explodiu Na trave Do Nakamura Veja mais uma vez Goleiro Rafinha Neymar De costas Pra marcação No giro Já botou na frente Já ganhou Ainda Neymar Ótima bola Gabigol Perdeu Nakamura defendeu Batendo escanteio 1 Brasil 0 Japão Primeiro tempo de jogo Aqui em Goiânia Tem cruzamento Mais aberto Toque de cabeça Gool Segundo gol Da seleção brasileira Contra o Japão Ele não é alto Mas tem excelente impulsão Muito tempo de bola Marquinhos Indefensável A cabeçada Futebol inglês No Arsenal Da Inglaterra Muito bem Três alterações Na seleção Japonesa Duas alterações Na seleção brasileira Lembrando que as alterações São livres No gol do Japão Kuchibiki Confere agora André Kuchibiki Kuchibiki É ele mesmo Começam as emoções Do segundo tempo Você ligado no Amistoso Você acompanhando o futebol Masculino do Brasil Aqui em Goiânia Vamos Luan Voltando com Gabriel De novo Luan Você acompanhando o futebol Masculino do Brasil Que estreia na próxima Quinta-feira Contra a África do Sul Depois joga contra o Iraque E fecha sua participação Na primeira fase Contra a Dinamarca Voltou o Rodrigo Luan Neymar Rota na frente Na velocidade Neymar Fazendo fila mais uma vez Fez a deixada Pro Gabigol Olha o goleiro Fazendo a sua primeira defesa Questionar tanto A linha ofensiva do Brasil Gabriel Deixou Pro Neymar Na entrada da grande área Lá vem Gabriel Jesus Dribuou Ainda ele O toque pra trás Pro Renato Augusto Pra fora Perde uma grande chance A seleção brasileira Sai jogando o Rodrigo Caio Wilson Sai jogando com a bola Na grama Com a bola no chão O Brasil perde Olha o contra-ataque japonês Olha o que acontece É o drama Wilson sai do gol Defende o goleiro Não dá pra errar A gente falava sobre isso No intervalo Fujiharu O Shima De novo o Fujiharu Endo O Shima Endo Nakajima Fujiharu trabalhando com o Nakajima Faz o toque por baixo De novo o Nakajima E tiro de meta Para o Wilson Falta pra seleção brasileira Neymar Tem cruzamento Bola na pequena área O Shibiki faz a defesa Endo Trabalha por baixo A seleção japonesa O chute Sobre o gol do Wilson Pro Wallace Luan Luan Gira Perde Trabalha pela esquerda A seleção japonesa No cruzamento Do Kamegawa Perdeu a bola ali Nakajima Bola japonesa De novo O Shima Nakajima Tem cruzamento Boa saída do Wilson Do Kamegawa Do Kamegawa Do Kamegawa